Bom, vamos fazer mais uma etapa aqui do Cavaleiro Templário. Vou filmar agora essa parte que ficou bem cicatrizada aqui das costas do Adriano. Pra você ver que a aplicação do cinza tem que ser feita na dosagem certa pra que o efeito fique bacana no trabalho. Vamos lá, moçada. Vamos lá, vamos lá. Terminamos aqui o trabalho, depois de umas 5 horas e meia de tatu, filmar aqui de perna pra vocês darem uma olhada. Vamos lá, vamos lá. 9 horas da manhã. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Falta ainda acrescentar alguns branquinhos nessa parte aqui da trampa. Como é que se chama essa parte aqui detalhada? Qual que é o Elmo e... Não, não, não sei o que. A gente vai botar um branco aqui na cota de malha no trabalho, acrescentar branco na espada e a gente vai filmar isso depois na próxima sessão. Não, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Vai. Não é verdade.